Rei dos Reis A força mais poderosa que existe, a força de vontade, por para selecionar um recruta. Dizia-se que o indivíduo não podia ter medo. Guardiões, permitam que eu leve um pelotão dos lanternas mais fortes até o inimigo e vou provar a vocês que nossos melhores dias não estão passados. Guardiões, permitam que eu não tenha me escolhido se não tivesse visto alguma coisa. Uma coisa que eu não vi ainda. Então, este é o humano escolhido. Bem-vindo ao primeiro dia de aula. Será seu oficial de treino em combate. Eu assumo daqui, Kilowog. Podemos? Sua vontade torna pensamentos realidade. Deve aprender a concentrar sua vontade e criar o que vem em sua mente. Os limites são os da sua imaginação. Claro. Quer ser um lanterna? Tem que se entregar à tropa! Os dois últimos cheiros do medo. Não temo nada. O medo é o inimigo da vontade. A vontade faz você entrar em ação. É o medo que detém você e o torna fraco. Torna seus construtos frágeis. Deve ignorar seu medo. Quando tem medo, você não age. Quando não age, não se defende. Quando não se defende, você morre. Você fede a medo, Hal Jordan. Não esqueça, o inimigo não vai jogar limpo. Eu sou mestre em desistir das coisas. Se uma vez na vida não desistisse do que você gosta, o que aconteceria de pior? É, existe uma palavra pra isso. Coragem. Você tem o dom de superar o medo. Você ousa entrar nesta câmara? Vou mostrar a vocês que a vontade é mais forte que o medo. Você é impertinente, Hal Jordan. É impetuoso, inconstante, obstinado. Boa sorte, Lanterna. Boa sorte, Lanterna. Boa sorte, Lanterna. Boa sorte, Lanterna. O que é isso? 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 O que é isso?